Bom dia a todos, eu sou o professor Theo, diretor do CETEP da Bacia do Paramirim. Estou aqui para falar um pouquinho das ações da educação profissional, os pilares da nossa existência e que anualmente promove o chamado Seminários Territoriais, que consiste basicamente em professores e estudantes dos cursos técnicos relacionarem o trabalho teórico com o trabalho prático, produzindo assim produtos, ações que serão expostas no mês de dezembro no chamado Encontro Estudantil. Dois trabalhos do CETEP foram selecionados e atendendo a essa necessidade de que o trabalho reflita o conhecimento aprendido em sala de aula. Nós esperamos que os trabalhos sejam bastante exitosos e que em 2025 nós tenhamos mais e mais trabalhos para serem apresentados. Oi pessoal, eu sou o professor Gildo, aqui do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Paramirim. Eu estou com as duas alunas desenvolvendo esse projeto, que foi aprovado para a etapa macro-territorial dos Seminários Territoriais da Educação Profissional. Nosso projeto tem como objetivo evidenciar o estudo do gênero dramático, que muitas vezes é relegado ou às vezes ignorado no contexto escolar. E ele trata de um gênero literário. Então, o nosso trabalho tem como foco evidenciar o gênero dramático. E aí a gente desenvolveu esse projeto com as duas alunas, Adriela e Gleice, do terceiro ano da Educação Profissional, do curso técnico e administração. E eu queria só trazer alguns dados aqui importantes. Como o diretor já mencionou, os seminários territoriais passam por diversas etapas e a gente está indo agora para a etapa territorial. Essa etapa territorial, para a gente chegar lá, teve 1.398 projetos de toda a rede, dos 27 territórios. E aí, desses 1.398, apenas 450 foram aprovados para essa etapa. Então, para a gente já representa aí uma grande vitória, né? E representar o CETEP, né? Representar o NTE 12 e Macaúbas nessa etapa territorial. Então, a gente está muito, assim, na expectativa, muito engajado em fazer um bom trabalho para que a gente consiga, de fato, conquistar uma vaga na etapa final, que é o encontro estudantil que vai acontecer em dezembro, lá em Salvador. Além dos seminários territoriais, eu preciso destacar que a gente também aprovou esse projeto no Congresso Estadual de Iniciação Científica e Tecnológica das Esmeraldas, em Campo Formoso. Então, foram apenas 80 projetos selecionados da escola pública e particular. Aí, agora, a gente tem uma diferença. Os seminários territoriais é voltado apenas para a educação pública, né? Para as escolas do Estado. Esse Congresso Estadual, ele é para todo o Estado da Bahia, mas contempla tanto a educação pública quanto a particular. E aí, nós também ficamos com uma vaga aí entre os 80. Então, é muito importante também mencionar isso. dizer que a gente também tem um grupo de estudo, né? O GESH, que é o grupo de estudo em teatro na escola, que é o que dá origem, na verdade, a essas pesquisas, né? Que a gente tem desenvolvido aqui com os alunos e as alunas. Além disso, eu preciso destacar que a gente ainda está aguardando, né? Mas duas avaliações para dois eventos importantes. Então, um é a nível nacional. Os dois, na verdade, é a nível nacional, né? A décima segunda-feira, a FEBRAT, e a Feira de Ciência Jovem. Então, a gente está aguardando o resultado. Provavelmente, lá para a final de outubro sai esse resultado. E aí, a gente espera também contemplar aí mais essas duas aprovações, né? Prazer. Eu sou aluna do terceiro ano de Ensino Médio Técnico de Administração. Meu nome é Adriele e eu sou da área rural. E eu vou falar sobre como foi o processo, né? Para o planejamento desse projeto. Que a preparação já vem desde o início da pesquisa também, com orientações. E também agora nós estamos iniciando o treinamento, né? Que é, põe em prática, né? Os conhecimentos teóricos que a gente aprendeu em sala de aula. E também estamos iniciando a seleção das dramaturgias, né? Pra poder adicionar ao e-book do projeto. E também nós estamos nos dedicando muito e bastante empenhados pra poder concluir com bastante sucesso todas as etapas. Olá, me chamo Gleice. Sou aluna do terceiro ano técnico em administração do CETEP. E junto com o professor, estou sendo orientada pro projeto que a gente foi selecionado, né? As minhas expectativas é transmitir a importância desse evento. Quero destacar que é uma grande honra estar representando o CETEP, Macaúbas, principalmente a educação profissional aqui. O ponto principal do projeto é mostrar a importância da dramaturgia, né? Porque o gênero dramático é pouco ou quase nem abordado em sala de aula. Ser aprovada nesse projeto é uma oportunidade única, né? Porque além de ter avaliadores de várias feiras de ciências, que a depender do andamento do projeto, né? Que eu espero que sejam expectativas boas, a gente pode conseguir uma bolsa de estudos. Além desse projeto, a gente tem vários outros projetos da rede estadual, né? Por exemplo, FESTE, os projetos estruturantes, enfim. E vários alunos também querem participar, mas às vezes encontram um empecilho. E aí eu gostaria de, né, fazer uma fala agora específica para as famílias, para apoiarem os filhos. Recentemente, nós tivemos uma equipe que foi desfalcada, né? Dois alunos tiveram que deixar o projeto por conta da não autorização dos pais, né? Em participar do projeto. E aí a gente precisa, né, ressaltar que todos os projetos desenvolvidos na rede estadual de ensino, ele tem como, como eu posso dizer, tem todo o apoio do Estado, né? Então, com a questão da hospedagem, a questão da alimentação, não tem gastos para as famílias, né? Tudo é custeado pelo Estado. E aí eu gostaria de pedir aos pais, às mães, para que incentivem seus filhos, né? São oportunidades únicas para que os filhos de vocês possam participar dos projetos, possam ir para Barreiras, possam ir para Salvador, e quem sabe até para outras feiras maiores, no Rio, em São Paulo, né? Então a gente tem vários projetos. E aí às vezes a gente sente essa falta de apoio também da família, sabe? Incentivar. E aí só para fechar, eu gostaria de lembrar da época que eu dançava, que eu era aluno e dançava quadrilha junina, né? E aí eu ficava muito feliz quando eu via a minha mãe indo me prestigiar. Então eu acho que é muito importante também a família, né? Prestigiar os filhos, né? Nesses eventos. Então só tenho a agradecer. A gente está aqui muito empenhados, né, meninas? Nesse projeto. E a gente quer, de fato, conquistar uma vaga lá em Salvador em dezembro, final do ano.